Bom dia, Chico Filho e a você de casa que acompanha o Balanço Geral Manhã. Hoje vamos falar de um assunto que tem repercutido bastante. Desde domingo, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão realizando manifestações em rodovias do país contra o resultado das eleições. Eles pedem intervenção militar e intervenção federal. Para a gente entender o que são esses termos e quando de fato eles podem ser praticados, a gente conversa a partir de agora com o advogado Lucas Ribeiro. Lucas, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. Queria que o senhor explicasse inicialmente para o nosso telespectador o que é a intervenção militar. A intervenção militar está prevista no artigo 142 da Constituição Federal, onde traz uma possibilidade de atuação das Forças Armadas. Mas essa atuação é para garantir os poderes constitucionais. Ou seja, essa atuação não pode ser para tentar desconstituir instituições ou poderes, como desconstituir o TSE, o STF, o Congresso Nacional. O efeito é o contrário. A atuação deve ser para garantir a ordem e os poderes constitucionais. Então, os pedidos que estão sendo feitos de intervenção militar pelos manifestantes pró-Bolsonaro estão sendo feitos de forma equivocada. Essa intervenção militar só poderia acontecer se fosse para garantir esses poderes constitucionais. Fora isso, seria um golpe ao que diz a Constituição Federal. Até porque as eleições foram claras, limpas, transparentes, e teve o resultado que foi a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, esses atos que estão acontecendo em boa parte do país, eles podem, sim, ser considerados antidemocráticos. Justo. Na verdade, há uma forma e há uma competência específica para se questionar o resultado das eleições. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, juristicamente falando, deve ser feito através dos órgãos competentes, como é o caso do próprio Ministério Público, do TSE. Então, levando a manifestação com provas, pode-se fazer, juridicamente, qualquer tipo de manifestação processual para tentar se questionar as eleições. Esse seria o meio viável, desde que houvesse provas, o que não está sendo feito através dessas manifestações. Lembrando que qualquer tentativa, ou seja, não precisa ser efetivada, mas qualquer tentativa, utilizando-se de violência ou grave ameaça, para tentar abolir o Estado Democrático de Direitos, é crime e a pena vai de 4 a 8 anos, melhor dizendo. E a intervenção federal, que também está sendo bastante pedido nesses protestos? A intervenção federal, ela está prevista no artigo 34 da Constituição Federal, onde traz várias possibilidades em que o governo federal vai poder intervir nos governos de Estado e Distrito Federal. Ou seja, é uma intervenção de cima para baixo. Não há possibilidade do governo federal intervir no próprio governo federal. Então, está sendo feito também, pelos manifestantes pró-Bolsonaro, um pedido de intervenção federal de forma totalmente equivocada, porque, como eu disse, não há essa possibilidade de intervenção federal no próprio governo federal. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro divulgou um vídeo em suas redes sociais pedindo para que os manifestantes encerrem esses protestos que estão ocorrendo em boa parte do país. O senhor acredita que, depois da divulgação desse vídeo, esses manifestantes vão seguir a orientação do presidente? Infelizmente, ainda vejo como uma mensagem tardia. Deveria ter sido bem antes, já com o resultado. A gente sabe e a gente tem que respeitar o Estado Democrático de Direitos. Houve uma eleição, houve um resultado. Então, é isso que deve prevalecer. Em relação a... no caso, tivemos o segundo turno das eleições, Lula foi eleito presidente da República e a transição já vai ser iniciada a partir de hoje entre os governos. Com o fim dessas manifestações, o senhor acredita que vai ter chances realmente do Brasil ser pacificado agora com essa vitória democrática de Lula? O governo eleito, que será o próximo que irá suceder o presidente Bolsonaro, disse que só iria fazer essa transição caso houvesse realmente essa suspensão, essa parada de manifestações, porque prejudica realmente a transição com essas manifestações que estão sendo feitas em todo o Brasil. E entardecer o fim dessas manifestações pode trazer um resultado negativo para a sociedade. Por quê? Porque atrasa as entregas, tumultua as rodovias e pode causar acidentes. A intervenção militar, ainda voltando sobre este assunto, já teve aqui no país, que foi chamado a ditadura militar, que ficou no ar por 21 anos, aliás, um período de 21 anos, até ser progumada a Constituição Federal em 88. Se eu não estiver errado, o senhor pode até me corrigir. Então, de fato, a intervenção militar são quando as forças armadas tomam o poder e passam a comandar o país, não é? Nesse caso específico, houve um golpe militar, onde as forças armadas desconstruíram os poderes e tomaram de conta do país de forma autoritária, utilizando-se da força, sem que houvesse qualquer tipo de julgamento equilibrado. Então, é totalmente um retrocesso e eu vejo até de forma totalmente negativa o pedido para que volte a esse Estado, que não é o Estado Democrático de Direito. Principalmente porque eles não estão respeitando o resultado das eleições. Se o resultado fosse positivo para o Bolsonaro, eles não estariam realizando esses protestos contra o resultado, até pedindo mesmo a saída do presidente. A gente percebe que é uma manifestação relacionada mais com o inconformismo. Se o meu presidente, que é aquele que eu torci para que ele ganhasse, não ganhou, a gente tem que respeitar o resultado. Mas que haja provas concretas, reais, de que houve qualquer tipo de fraude, isso, sim, deve ser levado em consideração. Mas, apenas o inconformismo não seria o suficiente para tentar mudar o resultado de uma eleição ou para pedir qualquer tipo de intervenção. E todas essas intervenções, como eu já falei, estão sendo interpretadas totalmente de forma equivocada, porque só poderiam ser requisitadas em caso de reestabelecer e garantir os poderes e a ordem constitucional. O que não é o caso. Eles estão pedindo um efeito contrário ao que diz a Constituição. Tá certo, então, Lucas. Quero agradecer a sua participação aqui no Balanço do Jardim do Amanhã. Como é que faz para encontrar nas redes sociais? Eu que agradeço a participação. Vocês podem me seguir através do Instagram, lucasribeirof.adv. Obrigado, lembrar que essa entrevista você vai poder acompanhar logo mais o nosso site a10mais.com e eu volto a guardar o estúdio com vocês, Chico Filho.